Eu cheguei usando o meu carrão Cheguei, botei muita pressão Olha menino, aqui o trem é bom E as novinhas ficam doidas quando eu babo o paredão Eu cheguei usando o meu carrão Cheguei, botei muita pressão Olha menino, aqui o trem é bom E as novinhas ficam doidas quando eu babo o paredão Mas elas gostam de beber, de barriar E saem a cutinha, elas gostam de dançar A no DJ, volta pra vulcão A nova pisadinha que as minas querem dançar Mas elas gostam de beber, de barriar E saem a cutinha, elas gostam de dançar A no DJ, volta pra vulcão A nova pisadinha que as minas querem dançar Mas quando eu mando ela subir, essa novinha vai só Com elas, Singbote, elas é sensacional Do jeitinho que incomoda Com elas, Singbote, com elas, Singbote Mas quando eu mando ela subir, essa novinha vai só Com elas, Singbote, com elas, Singbote Elas é sensacional, do jeitinho que incomoda Com elas, Singbote, com elas, Singbote Eu cheguei, o som do meu carrão Cheguei, botei muita pressão Olha menino, aqui o trem é bom E a tovinha fica doida quando tem babo Eu cheguei, o som do meu carrão Cheguei, botei muita pressão Olha menino, aqui o trem é bom E a tovinha fica doida quando tem babo O paredão, mas elas gostam de beber Vem barriar, e saem a cutinha Elas gostam de dançar Alô DJ, volta pra vulcão A nova pisadinha que as minas querem dançar Mas elas gostam de beber E de barriar, e saem a cutinha Elas gostam de dançar Alô DJ, volta pra vulcão A nova pisadinha que as minas querem dançar Mas quando eu mando ela subir, essa novinha vai só Com elas, siga e botei Com elas, siga e botei Elas é sensacional, tem jeitinha que comor Com elas, siga e botei Com elas, siga e botei Mas quando eu mando ela subir, essa novinha vai só Com elas, siga e botei Com elas, siga e botei Elas é sensacional, tem jeitinha que comor Com elas, siga e botei Com elas, siga e botei Mas quando eu mando ela subir, essa novinha vai só Com elas, siga e botei Com elas, siga e botei Elas é sensacional, tem jeitinha que comor Com o Lanzinho e pago, com o Lanzinho e porte Arroba o paredão e bota pra tocar O bandadão, ae Carretinha dos patrões Esse é uma bicha bruta Show Ele quer ser o namorador, diz que é o pegador Mas tá pegando em caia E tira onda com os amigos, toda noite sai comigo E não pega nada Vai pro porro, ele não leva a mulher O verde pão aproveita e faz o que? Ele tá na rua com o carro tornando o som E rebolando, achando que é o bom É de manhã e nem em casa ele foi Só ficou eu e o doidão cara de boi Um boi, 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 nem em casa ele foi Só ficou eu e o doidão cara de boi Um boi, 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 nem em casa ele foi Só ficou eu e o doidão cara de boi Ele quer ser o namorador, diz que é o pegador Mas tá pegando em caia E tira onda com os amigos, toda noite sai comigo E não pega nada Vai pro porro, ele não leva a mulher O verde pão aproveita e faz o que? Ele tá na rua com o carro tornando o som E rebolando, achando que é o bom É de manhã e nem em casa ele foi Só ficou eu e o doidão cara de boi Um boi, 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 nem em casa ele foi Só ficou eu e o doidão cara de boi Um boi, 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 nem em casa ele foi Só ficou eu e o doidão cara de boi Um boi, 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 nem em casa ele foi Só ficou eu e o doidão cara de boi Foi, 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 nem em casa ele foi Só ficou eu e o doidão cara de boi Essa não fizeram pro doidão Marca o chote no meu vivo Vai, 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 vai O cachaceiro que é cachaceiro Um bebê no gargão Pega um velho na rede E virá O cachaceiro que é cachaceiro Um bebê no gargão Pega um velho na rede E puxa a menina Oh, bijão Alô, Fabinho Bora, cachaceiro, rei Tipo eu no paredão, rei Rapaz O meu amigo tá bebendo demais Essa cachaça te mata, rapaz Desse jeito você vai morrer De tanto, bebê Alô, Fabinho, tá bebendo demais Essa gachaça te mata, rapaz E desse jeito você vai morrer De tanto beber, mas ele não Não, olha a gachaça não mata, não Não, não Olha, mas bebe se for no letrão Cachaça, que é cachaça, não bebe meu gargão Pega o velho barreiro e vira O gachaça, que é cachaça, não bebe meu gargão Pega o velho barreiro, tropega-se, ó O gachaça, que é cachaça, não bebe meu gargão Pega o velho barreiro e vira O gachaça, que é cachaça, não bebe meu gargão Pega o velho barreiro e vira, negão Essa daqui vai buscar cachaça, não bebe meu gargão Essa daqui vai buscar cachaça, não bebe meu gargão Rapaz, o meu amigo tá bebendo demais Essa gachaça te mata, rapaz E desse jeito você vai morrer De tanto beber O meu amigo tá bebendo demais Essa gachaça te mata, rapaz E desse jeito você vai morrer De tanto beber Mas ele não, não Diz que a gachaça não mata, não Olha, não, não Olha, mas bebe se for no letrão O gachaça, que é cachaça, não bebe meu gargão É com o velho barreiro e vira O gachaça, que é cachaça, não bebe meu gargão É com o velho barreiro e vira O gachaça, que é cachaça, não bebe meu gargão O cachaceiro, o bebê no gargão, daqui vem o marreiro, vem vem! O cachaceiro, o cachaceiro, o bebê no gargão, daqui vem o marreiro, vem vem! O cachaceiro, o cachaceiro, o bebê no gargão, e tá cachaça boa mesmo! Isso é pisadinha do negão Isso é mais de chato e nunca vi bom Meu parceiro Paulinho Alves Olha, eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, o que que eu vou fazer? Vou dar o pedido nela, esse eu não posso perder Vou sair com a galera até o dia Olha, a mulher tá me ligando, quer que eu volte pra casa? Ô, cachaça moada, ô, cachaça moada Eu bebo todo dia e não sinto ressacar Ô, cachaça moada, ô, cachaça moada Olha, a mulher tá me ligando, quer que eu volte pra casa? Ô, cachaça moada, ô, cachaça moada Eu bebo todo dia e não sinto ressacar Ô, cachaça moada, eita cachaça maruada Olha, eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, o que que eu vou fazer? Vou dar o pedido nela, esse eu não posso perder Vou sair com a galera até o dia Olha, eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, o que que eu vou fazer? Vou dar o pedido nela, esse eu não posso perder Vou sair com a galera até o dia E a mulher tá me ligando, quer que eu volte pra casa? Ô, cachaça moada, ô, cachaça moada Eu bebo todo dia e não sinto ressacar Ô, cachaça moada, ô, cachaça moada Olha, a mulher tá me ligando, quer que eu volte pra casa? Ô, cachaça moada, ô, cachaça moada Eu bebo todo dia e não sinto ressacar Ô, cachaça moada, ô, cachaça moada Olha, a mulher tá me ligando, quer que eu volte pra casa? Oh, cachaça moada, oh, cachaça moada Eu bebo todo dia e não se torra essa cama Epa, cachaça, bora, meu irmão Para a parceira de irmão Ronda na safadona, meu irmão Oh, mulher, você não perde pra vender meu gado, não Meu cavalo, esse não abro mão Vende minha fazenda pra ir morar na cidade Oh, mulher, cuidado, se não te largou E a pisadinha vai cansante do Brasil Isso é uma que chate no P.O.P. Olha, chega o fim de semana Eu vou pra fazenda E vai ter vaquejada, cerveja gelada O paredão tocando, o povo tá danzando E na churrasqueira o churrasco tá assando Oh, oh, oh Ela pediu pra me vender meu gado e morar na cidade Mas eu não vou Eu de pequenininho sou um criador de gado Oh, mulher, você não perde pra vender meu gado, não Meu cavalo, esse não abro mão Vende minha fazenda pra ir morar na cidade Oh, mulher, cuidado, se não te largou Oh, mulher, você não perde pra vender meu gado, não Meu cavalo, esse não abro mão Vende minha fazenda pra ir morar na cidade Oh, mulher, cuidado, se não te largou Vai, chega o fim de semana Eu vou pra fazenda E vai ter vaquejada, cerveja gelada O paredão tocando, o povo tá danzando E na churrasqueira o churrasco tá assando Oh, oh, oh Ela pediu pra me vender meu gado e morar na cidade Mas eu não vou Eu de pequenininho sou um criador de gado Oh, mulher, você não perde pra vender meu gado, não Meu cavalo, esse não abro mão Vende minha fazenda pra ir morar na cidade Oh, mulher, cuidado, se não te largou Oh, mulher, você não perde pra vender meu gado, não Meu cavalo, esse não abro mão Vende minha fazenda pra ir morar na cidade Oh, mulher, cuidado, se não te largou Oh, mulher, você não perde pra vender meu gado, não Meu cavalo, esse não abro mão Vende minha fazenda pra ir morar na cidade Oh, mulher, cuidado, se não te largou Oh, mulher, você não perde pra vender meu gado, não Meu cavalo, esse não abro mão Vende minha fazenda pra ir morar na cidade Oh, mulher, cuidado, se não te largou Olha aqui, toca, 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 tá caindo o paredão Tu tá pensando o que? Agora eu tô solteiro Só curtindo o movimento de ouro Bora balançar Tu tá pensando o que? Que eu parei de beber agora que eu tô solteiro Vem, que eu vou tomar roupinha com limão, uma ceba gelada Eu tô curtindo o jeito com a morrerada Tu tá pensando o que? Que eu parei de beber agora que eu tô solteiro Vem, que eu vou tomar roupinha com limão, uma ceba gelada Eu tô curtindo o jeito com a morrerada Você pensou que não me ia se arrepender Sacaneou em gostar de você Agora perde a vontade, sem estar apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me vê chorando Você vai ficar, você vai ficar pra trás Agora perde a vontade, sem estar apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me vê chorando Você vai ficar pra trás Oh, 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 oh Tô, tá pensando o que? Que eu parei de beber agora que eu tô solteiro Vem que eu vou tomar roupinha com limão, uma ceba gelada Eu tô curtindo junto com uma mulherada Tu tá pensando o que? Que eu parei de beber agora que tô solteiro Vem que eu vou tomar roupinha com limão, uma ceba gelada Eu tô curtindo junto com uma mulherada Você pensou que na minha CRTV Sacaneou quem gostava de você Você pensou que na minha CRTV Sacaneou quem gostava de você Agora pede pra voltar dizendo que está apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar, você só me fez chorar Você vai ficar, me vai ficar pra trás Agora pede pra voltar dizendo que está apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar, você só me fez chorar Você vai ficar, me vai ficar pra trás Agora pede pra voltar dizendo que está apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar, você só me fez chorar Você vai ficar, me vai ficar pra trás Falando que me ama demais Bota pra tocar no baridão Olha o pancadão no meu sozão Olha o pancadão no meu sozão, mãe E essa é pra galera dançar e curtir Isso é pra gente já tinha no pé afibou Simão Tá todo mundo todo pra dançar no meu chatão Bancada violenta pra também nos paredões Não tá de fora, vem Não tem que não Volve com nós e vem nessa ostentação O povo tá dançando, tá bonito esse forró Vem dançar, você tá? Com nós é bem melhor Já que dinheiro foi feito pra gastar Então joga dinheiro pra cima Eu vou beber Eu quero é barria Eu vou beber Tá dançando pra nós tomar Eu vou beber Nossa borró a ostentação Marque o chatinho no pé É na pegada, meu irmão Eu vou beber Eu quero é barria Eu vou beber Tá dançando pra nós tomar Eu vou beber Nossa borró a ostentação Marque o chatinho no pé E é assim que fica bom E a galera tá dançando, dançando Aqui é só no meio de um Só no meio de um Galera nos paredões de som Bota com a vogal Tá tendo um computador Pra passar com o chatão Bancada violenta pra também nos paredões Sim, não vaga e fora, vem Não tem que não Corre com nós e vem nessa ostentação O povo tá dançando, tá bonito esse forró Vem dançar, você tá? Com nós é bem melhor Já que dinheiro foi feito pra gastar Então joga dinheiro pra simpar Eu vou beber Eu quero é barria Eu vou beber Tá dançando pra nós tomar Eu vou beber Nossa borró a ostentação Olha o swing Olha o pagada Eu vou beber Eu quero é barria Eu vou beber Eu quero é barria Eu vou beber Nossa borró a ostentação Marque o chatinho no pé É assim que fica bom Eu vou beber Eu quero é barria Eu vou beber Nossa borró a ostentação Marque o chatinho no pé É assim que fica bom Eu vou beber Eu quero é barria Eu vou beber Nossa borró a ostentação Marque o chatinho no pé É o cantor do povo Vamos irmão E a galera balança Balança Só no meio de um Só no meio de um Eu vou tomar Saideira Eu vou tomar Saideira Saideira Demorando Eu vou beber A noite inteira Eu vou tomar Saideira Mas saideira De ir A banca Arranfa Vou beber A noite inteira E essa daqui Vai pro meu parceiro Valeu, bisão E esse é um cara Que gosta de tomar Uma cerveja Se é final de semana Eu vou para o forro Eu convido as gati Que é pra eu não ficar só Enche o tanque do carro Vou curtir o batidão Vou gastar meu dinheiro Bebê, bebê, bebê É a diferença Se quiser beber É só vim Raque A saideira É a última Traz mais uma Pra mim Mas se quiser beber É só vim Raque A saideira É a última Traz mais uma Pra mim Eu vou tomar Saideira Eu vou tomar Saideira Saideira Demorado Eu vou beber A noite inteira Eu vou tomar Saideira Eu vou tomar Vou de garrafa E em garrafa Eu vou beber A noite inteira Eu vou tomar Saideira Eu vou tomar Saideira Saideira Se é final de semana, eu vou para o forró Eu convido aos cantinhos, que é pra eu não dançar só Encho o tanque do carro, vou para o batidão Vou gastar meu dinheiro, beber e beber é a diversão Se quiser beber, é só vir aqui A saideira é a última, traz mais uma pra mim Mas se quiser beber, é só vir aqui A saideira é a última, traz mais uma pra mim Eu vou tomar a saideira, eu vou tomar a saideira Saideira tem horário, eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar, eu vou tomar a saideira De garrafa em garrafa, eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saideira A saideira, saideira tem horário, eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saideira, eu vou tomar Vou tomar a saideira, eu vou tomar a saideira Saideira tem horário, eu vou beber Eu vou tomar a saideira, eu vou tomar a saideira De garrafa em garrafa, eu vou beber a noite inteira Saideira tem horário, eu vou tomar a saideira E se não morrou, bonitosa Saideira tem horário, saideira tem horário, eu vou beber a noite inteira Podia ser simples, menos complicado Podia ser terno, ficar ao seu lado Cada minuto, cada minuto Cada minuto, eu contigo estar contigo O nosso segredo, o nosso proibidor Queria ter te conhecido Do seu namorado Do seu namorado Queria ter te conhecido Mudar o seu passado Seu jeito abusado O Lúcio PN gosta, gosta muito de você Vou correr o risco, mas não quero te perder Sei que estou te amando, mas ninguém pode saber Tô gostando muito, muito, muito de você O Lúcio PN gosta, gosta muito de você Vou correr o risco, mas não quero te perder Sei que estou te amando, mas ninguém pode saber Tô gostando muito, muito, muito de você Olha que eu tô gostando muito, muito de você Que sabe, Ganda? Podia ser simples, menos complicado Podia ser eterno, ficar ao seu lado Cada minuto, eu curto estar contigo É nosso segredo, o nosso proibidor Queria ter te conhecido Do seu namorado Do seu namorado Queria ter te conhecido Do seu namorado Mudar o seu passado Seu jeito abusado O Lúcio PN gosta, gosta muito de você Vou correr o risco, mas não quero te perder Sei que estou te amando, mas ninguém pode saber Tô gostando muito, muito, muito de você O Lúcio PN gosta, gosta muito de você Vou correr o risco, mas não quero Eu não quero te perder Sei que estou te amando, mas ninguém pode saber Tô gostando muito, muito, muito de você Olha que eu tô gostando muito de você Falando de amor A linda me ama, me chama Me leva pra cama A boca me chama Vem provar que me ama Me dê uma chance E pra eu mostrar que te amo Nos momentos do amor Você é demais Você é capaz De me fazer feliz Você pra mim é tudo É o meu mundo É tudo o que eu sempre quis Há muito tempo A gente não se vê Mas eu encontrei você Quero começar Estou por de novo Ta linda Me ama Me chama Me leva pra cama A boca me chama Vem dizer que me ama Me dê uma chance Para mostrar que te amo Nos momentos do amor Ta linda Me ama Me chama Me leva pra cama A boca me chama Vem provar que me ama Me dê uma chance pra mostrar que te amo Nos momentos do amor Você é demais, você é capaz De me fazer feliz Você pra mim é tudo É o meu mundo É tudo que eu sempre quis Há muito tempo a gente não se vê Mas eu encontrei você E aí, quero começar tudo de novo A linda me ama, me chama Me leva pra cama A pata me chama Vem dizer que me ama Me dê outra chance pra mostrar que te amo Nos momentos do amor A linda me ama, me chama Me leva pra cama A pata me chama Vem provar que me ama Me dê outra chance pra mostrar que te amo Nos momentos do amor Me dê outra chance pra mostrar que te amo Nos momentos do amor Música 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 Música